Ah, olha só isso, Jeff. Tem alguma coisa errada com este símbolo. Quem vai contar pra namorada dele? O que isso está fazendo no México? Um sarcófago egípcio? Não mexe, Jeff! Você tá bem? Eu tô ótimo. Não foi nada demais. Está fora! Tadeu está de volta. Lá, doce lá. Múmia! Tadeu e Múmia, elas são? Com novos amigos. Rá! Amon! Rá, Mona? Não, tem umas pausas. E novas aventuras. Temos que ir pra Paris. Ai, não. O que foi? Nervoso, me dá gás. O que você fez com a Mona Lisa? Eu consertei. Ai, qual é, fãs da Múmia? Agora você conseguiu. A Múmia mais nanica que eu já vi na minha vida. Tá amaldiçoado. Profissionais. Você não é meu pai. Eu sou muito bom nisso. Sou uma grande equipe. Essas maldições se tornam permanentes se não forem curadas logo. As Aventuras de Tadeu e a Tábua de Esmeralda. Isso é muito legal. Aventuras de Tadeu e a Tadeu e a Tadeu. Nossa Senhora.